Abertura Abertura Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora aí pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Você encosta em mim Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Onde eu quero e você sabe Que eu gosto assim Obrigado por assistir